Música Bom gente, já falei pra vocês, mas aqui na Mostra Tech a gente vê de tudo. Realmente os jovens são muito criativos e muito competentes. Eu estou aqui com o Leonardo, que também é aluno da Fundação Liberato e desenvolveu um produto que ainda não existe nesse formato, né Leonardo? É a Caixa Eletrônica para Transporte de Órgãos. Fala pra gente como funciona e pra que que serve. Bom, analisando o processo atual que é efetuado com o gelo, um processo meio arcaico, se tu for analisar, funciona uma caixa que fosse controlada a partir de pastilhas termoelétricas. Essas pastilhas, elas tendem a refrigerar de um lado e esquentar de outro e utilizando ela conseguimos resfriar o ambiente. Com um sistema de sensores, três sensores internos, a gente monitora essa temperatura dentro da faixa ideal indicada pelos médicos, que seria de 4 graus. Quanto tempo vocês levaram para fazer essa pesquisa? Cerca de oito meses, até agora. Oito meses? Oito meses. Pretendemos continuar ainda, muito trabalho a fazer, mas a teoria em si a gente conseguiu comprovar, conseguimos manter a temperatura. Junto a isso também fizemos um histórico de toda a temperatura, em função do tempo, de todo o processo, para auxiliar no diagnóstico médico mais adiante. É possível, Leonardo, levar esse projeto realmente e pôr em prática? Sim. A gente, desde o início, entrou em contato com a questão da central de transplante de órgãos. Eles gostaram muito da ideia, até deram um parecer sobre o que acharam do projeto e já querem implementar ele. nos questionaram se seria possível, com a nossa caixa, fazer uma simulação real de transporte. A gente já está marcado para os próximos meses agora efetuar essa simulação e, se tudo der certo, substituir então as caixas atuais pelas nossas. Então já tem praticamente um cliente aí. Praticamente um cliente, esperamos que sim. Olha que legal, orgulho para a Novo Hamburgo, orgulho com certeza para a escola também e para todo o grupo, né? Com certeza, a gente está aí para tentar melhorar um método que a gente achou muito necessitado atualmente. Tá certo, Leonardo. Muito obrigado, boa sorte e parabéns. Muito obrigado. Vocês viram, gente? A partir de um problema, eles criaram uma baita solução fácil. Em oito meses eles já realizaram uma pesquisa e já interessaram muita gente grande. Merecem muita sorte aí. E a gente continua aqui mostrando toda essa invenção, toda essa criatividade dos nossos jovens de todo o país e dos outros 26 países que estão expondo aqui na Mostra Tech. E a gente continua aqui.